Boa tarde, meus amigos e minhas amigas. Nós estamos utilizando esse espaço nesse instante, primeiramente, para dizer para vocês que estamos nos preparando daqui a mais alguns instantes. Estaremos nos dirigindo para a convenção do Partido Progressista. Nós gostaríamos de convidar cada um de vocês para participar deste momento cívico de participação cidadã, no qual candidaturas serão lançadas, propostas serão defendidas para o resgate da cidade de Mossoró, para a recuperação do seu processo de desenvolvimento, para a recuperação do seu desenvolvimento humano, econômico e social. Gostaria de dizer também para vocês, neste momento, que participamos de um período de pré-candidatura e estamos ainda participando de um período de pré-candidatura, no qual muitos encontros foram realizados, muitas propostas foram apresentadas e nós consolidamos um conjunto de sugestões que comporão a nossa plataforma de discussões durante o período eleitoral. Gostaríamos de aproveitar esse instante para agradecer a cada um de vocês, agradecer a cada um daqueles que se dirigiram até nós pelos mais diferentes tipos de canais de comunicação para prestar o seu apoio, para dar uma força, para colocar uma energia, para dizer que acreditam no nosso trabalho, para dizer que acreditam na nossa pessoa, para dizer que acreditam em tudo aquilo que nós temos construído pela cidade de Mossoró. E por isso mesmo, que com toda a energia, com toda a disposição, de mãos dadas com vocês, com cada um de vocês, meus amigos e minhas amigas, de mãos dadas com Rosalba Ciarlini, nós vamos então participar do processo político da cidade de Mossoró, procurando contribuir de maneira propositiva, de maneira correta, de maneira elegante, sem querer desqualificar ninguém, sem querer apresentar acusações a ninguém, mas defendendo propostas, defendendo o melhor para a cidade de Mossoró. Muito obrigado a cada um de vocês que nessas últimas 48 horas nos deu tanta força, tanta energia a ponto de nos sensibilizar, revigorar as forças, as nossas energias para que essa proposta pudesse ser lançada à cidade de Mossoró, como o faremos no momento do registro da nossa candidatura durante a convenção partidária que acontecerá neste dia. A todos vocês, um meu abraço e vamos juntos construir uma cidade melhor.